A minha infância se deu na aldeia Cana Brava, onde nasci e fiquei boa parte da minha vida em convívio com os amigos, com as crianças, brincando de bola, com a minha família, meus pais. E a minha infância foi junto com eles, no convívio, na roça. Foi onde deu início toda a minha trajetória de vida. Por minha mãe ser religiosa, eu pensava em ser padre. Meu pai contando as histórias da infância dele, da juventude, e foi caminhoneiro. E com esse passar do tempo, comecei também, de repente, pensando e tal. Deixei de pensar de ser padre para ser caminhoneiro também. Passado do tempo, veio a história de ser médico, cuidar do povo. Porém, meu pai assume, começa a adentrar a história de luta do povo chucuru, quando ele é chamado pela natureza para assumir a função. Começa a fazer todo o processo de mobilização, as reuniões. E dos meus sete anos de idade, ali já acompanhando o mês. Teve um período que eu saí do território, porque aqui nós só tínhamos até a quarta série primária. E na cidade, estudando e trabalhando, né? Como mecânico, ajudante mecânico ali. E, posteriormente, trabalhando como eletricista. Trabalhei numa avicultura também, né? Em São Paulo. Então, minha vida sempre foi pautada pelo trabalho. Mas eu nunca perdi, nesse período que estava na cidade, nunca perdi a relação com o povo chucuru, com a minha história. Estava ali sempre presente e sempre ouvindo o meu pai, né? Sempre escutando ele, a minha mãe, enfim. Essa relação, ela sempre foi muito presente, mesmo tanto morando na cidade. E foi construindo essa relação da construção da minha identidade. Enquanto filho dessa terra, né? E pertencente a um grupo étnico, né? Que é a nação chucuru. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem funções diferentes. Então, a liderança tem uma função. O cacique tem uma função. O pajé tem uma função. O professor tem uma função. O agente de saúde tem uma função. Então, nós somos um grupo de pessoas que temos funções diferentes para poder fazer a gestão desse território. De modo que não tem ninguém melhor do que ninguém. E é assim que nós tentamos construir uma sociedade diferente. E é assim que nós temos tentado levar também esses ensinamentos para fora desse território. E, meus irmãos, nós teremos batalhas fortes pela frente. E precisamos estar unidos e a verdade. E, meus irmãos, nós temos de grande virar... Legenda por Sônia Ruberti